Amigos do Mar. Patrocínio. Praticagem de São Paulo. Competência e respeito ao meio ambiente. Mantas. Por que essa pesquisa nessa espécie? E há quanto tempo? Então, você imagina que é a maior raia do mundo. Sendo assim, um dos maiores peixes do mundo. Algumas pessoas, às vezes, não imaginam, não sabem, não têm esse conhecimento. Mas a raia, assim como os tubarões, são elasmo brancos, como nós chamamos, são peixes. Peixes cartilaginosos. Então, a raia manta, que nós chamamos, ou jamanta, como queira, é um dos maiores peixes do mundo. E chegam a que medida? A medida oficial já registrada dessa espécie, que é a manta birostris, espécie, o nome científico, é de 8 metros de envergadura. A medição é sempre de envergadura de uma ponta a outra das nadadeiras, que nós popularmente chamamos de asas. Ele realmente parece um grande pássaro do mar. E o interesse nesses animais, por isso, eu mencionei, por ser a maior espécie de raia, um dos maiores peixes. E porque você tem uma ocorrência desse animal em praticamente todo o globo. Isso não quer dizer que haja muita raia. Quer dizer que você tem pequenas populações distribuídas nas regiões tropicais e subtropicais, praticamente não, na verdade, em todos os continentes. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.